E aqui eles oferecem assistência técnica, upgrade, se você quer comprar um notebook, na hora de comprar um notebook você sabe que você quer uma marca excelente, pois é, eles trabalham com Toshiba, eles trabalham com Compaq, tá aqui ó, pra você conferir. Financiam pra você, tem uma excelente forma de pagamento e a gente vai dar ideia de preço aqui no Paint 14 1.6, né? Paint 14 1.6, 128 de memória, HD de 40 GB, monitor de 15, 1 mais 24 de R$ 121. Tá tua pé, 6193002, freguês é do A39314545, é só correr.